Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre 4 aplicativos essenciais para ter uma boa saúde, que vão te ajudar no seu dia a dia a ser mais saudável. Então já dá um curtir, se inscreve no canal, compartilha e vamos ver quais são. O primeiro aplicativo que eu vou indicar, porque eu sou muito fã, esse cara mudou minha vida, é o aplicativo do Luciano Bruno, chama Luciano Bruno Academia. Ele é pago, tem as mensalidades, mas ele é como se fosse a Netflix da vida saudável. Tem conteúdo bom demais ali, eu acho que todo mundo devia saber. Eu acho que nutrição devia ser uma coisa ensinada nas escolas, porque como que a gente cresce e fica adulto sem entender nada do que a gente está comendo. O Luciano Bruno tem um aplicativo e a gente pode entender sobre o que a gente está comendo no nosso dia a dia. Eu acho que você ter o poder de escolher as coisas que você gosta dentro do que você precisa, é melhor coisa. E o aplicativo dele, você paga mensalidade e tem os cursos ali te ensinando a entender sobre a sua alimentação. É lógico que você quiser ir no profissional para acompanhar melhor, para ter mais resultados, melhores resultados, complementa. Mas o curso dele ajuda a gente a sair daquela ignorância que a gente nasce com ela. O segundo aplicativo, que agora eu não vivo sem mais, é o Personal Virtual. Esse ajuda a gente a manter a rotina de atividade física todo dia. O melhor conteúdo que ele tem é como se fosse uma ficha de academia ali, feita exclusivamente para você. Você já entra, preenche ali seus dados, seus objetivos. Se você vai malhar em casa, o que é os aparelhos que você tem. Se você não tiver aparelho nenhum, eles já te colocam exercícios sem precisar de aparelhos, usando só as cadeiras da sua casa. Se você já tiver peso, se tiver material de academia, eles colocam exercícios com as máquinas que você tem. É assim, muito personalizado, muito bem feito. Aí tem uma lista de treinos ali para você fazer todos os dias, você coloca a quantidade de vezes que você vai treinar na semana. Eu tinha muita dificuldade de ficar indo na academia porque eu não sou uma pessoa muito social. Meu dia começa depois que eu como. Eu não gosto de ver ninguém, eu não gosto de ficar conversando, eu não gosto de interação nas minhas manhãs. Então, poder malhar em casa fez eu conseguir ter essa consistência, essa disciplina de praticar atividade física todo dia. E isso ajuda demais na minha saúde, na minha disposição, a não ter fadiga nunca, a conseguir a minha remissão da minha autoimune. Então, esse aplicativo, personal virtual, que eu vou deixar aí embaixo o link, ele te ajuda a ler baratinho. A mentalidade dele é assim, irrisória, pelo tanto que ele ajuda, pelo tanto que ele propõe e oferece. Tem personal trainer, chat com personal trainer, que você pode conversar. Tem chat com nutricionista dentro do aplicativo e tem chat com psicólogo. Se o seu objetivo é emagrecer, eu tenho esses três profissionais dentro do aplicativo para te ajudar. A nutricionista vai te colocar um cardápio personalizado, se você precisar. O personal trainer vai fazer sua ficha e ela vai mudar todo mês, de acordo com seus objetivos. Eu acho assim, só vi vantagens e é um aplicativo que eu não fico sem mais, porque eu gosto mais lá em casa. E eu achei que ofereceu muito resultado. O terceiro aplicativo é o Desrotulando. Esse aplicativo é grátis. E ele escaneia o código de barra dos ingredientes, dos produtos que você compra e dá uma nota para ele. Então, assim, sabe aquele hábito que a gente tem que ter de ler os ingredientes de tudo que a gente consome? Você vai, bate ele ali num produto que você comprou, por exemplo, uma pasta de amendoim, e ele vai entender, olha, isso aqui tem adoçante, que não é tão bom, isso aqui tem corante caramelo, que não faz bem, isso aqui tem talquimia, que não faz bem, e ele dá uma nota aí, por exemplo, existem pastas de amendoim com a nota 100, que é de amendoim puro, e existem pastas de amendoim com a nota 70, 70 e poucos, porque tem mais ingredientes adicionados. Então, é ótimo você levar para o supermercado, e quando você for comprar, você vai lá e passa o Desrotulando para ver se aquilo que você está comprando é saudável, é puro. Porque muitas vezes você lê os ingredientes e você não entende. Não, mas será que isso aqui é interessante? Será que isso aqui não é? Nem todo mundo vai entender. Então, o aplicativo simplifica a sua vida e te conta ali o que é seguro e o que não é. Vai ter alguns alimentos ali que não existem lá ainda, e aí tem como você adicionar e eu já te conto se é bom ou se não é. Mas é um aplicativo muito prático. Uma vez eu coloquei num chá que eu achei que era saudável e não era. O chá tinha um monte de adoçante lá. Então, assim, ajuda demais. Facilitar o seu entendimento do que é saudável e do que não é. O quarto aplicativo é o Tecnutri. É um aplicativo de dieta que você pode ir adicionando o que você comeu no dia e ele te dá um gráfico, um relatório de quantas fibras você consumiu, de quantos carboidratos você consumiu, quanto de proteína, quanto de gordura. Nessas quatro categorias você sabe se você bateu sua meta ou não. Aí, lá tem alguns cardápios de dieta que você pode seguir, pode fazer lista de compras baseado nos cardápios. Você pode criar seus próprios cardápios e ir adicionando os alimentos lá e ele te dá o cálculo se aquela dieta está balanceada ou não. É um aplicativo muito interessante. Ele tem uma versão grátis e tem uma versão paga. Na versão paga você tem até fórum de gente compartilhando dieta, compartilhando rendimentos, se conseguiu os objetivos ou não. E além de te dar muitas opções de dietas prontas, o que eu acho mais interessante nele é o cálculo das proteínas, dos carboidratos, porque se você pega uma dieta comum, normal, pelo menos a minha dieta que eu tinha antes, que era muito errada, ela tinha muito, muito carboidrato e quase nada de proteína, quase nada de fibra. Então tinha razão de a gente ficar meio desanimado, sabe aquele soninho que dá depois do almoço? E aí, nossa, não devo ter comido muito saudável. Então ajuda você a organizar suas refeições, seus pratos, para ter mais saciedade, para ter todos os nutrientes e proteínas que você precisa. Proteína é uma coisa muito difícil de conseguir, para quem não gosta muito de carne, acaba que a hora que você faz a soma ali, falta. Então é bom para você ter aquela consciência, o que está faltando, o que eu posso aumentar aqui na minha refeição. E aí você poder escolher as proteínas que você gosta. Você gosta de ovo? Você gosta de peixe? Então cada pessoa é de um jeito. Não precisa você seguir aquele cardápio do tal do fulano. Você pode criar o seu, da maneira que você goste, de algo que vai suprir a sua necessidade. Esses são os quatro aplicativos que eu não vivo sem, que eu acho que todo mundo que quer ser saudável deveria usar. Se gostou, já dá um curtir, se inscreve no canal, compartilha. Valeu e tchau!